A Escola de Música do Estado de São Paulo está com inscrições abertas para cursos gratuitos de formação e especialização musical. Quem tem mais informações pra gente é a repórter Maria Manso. Boa tarde, Maria. Oi, Joyce. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. E olha só, mais um show aqui, ó. O Eric estuda na escola há cinco anos e olha o que ele já é capaz de fazer. Nesse momento, há inscrições abertas pra pessoas de absolutamente todas as idades, não tem idade mínima, inclusive pras crianças, mas a pessoa tem que preparar um videozinho pra essa primeira etapa de inscrição. Então, ela já tem que ter alguma noção, Paulo? Isso. A pessoa tem que ter alguma noção, gravar o vídeo e aí, pra saber as informações do que gravar no vídeo, entra no nosso site, da nossa querida EMSP, Tom Jobim, Escola de Música do Estado de São Paulo. O que que se estuda? O que que se aprende aqui dentro? Aprende a viver música. Viver música porque, nesse momento, principalmente que a gente tá vivendo, né, onde a gente ficou isolado muito tempo e agora sim a gente tá voltando. Então, pro ano que vem, a gente vai ter condições melhores, assim eu espero, condições seguras pra que a gente possa viver música, fazer música nesse prédio lindo aqui. Todas as aulas são de graça. Muito obrigada pelas informações. As aulas vão começar em fevereiro do ano que vem e as inscrições têm que ser feitas até o dia 23 de novembro. E a gente ouve um pouquinho mais aqui do show do Eric, aluno da escola. Muito bom. Obrigada, Maria. Boa tarde pra vocês.